Aqui, onde o ar é o verbo Respirar Aqui, na hora do teu sentir Já não penso em sair Fico para com o meu plano E desisto de esperar Descanso com a memória do nosso viajar De que é feito, de que é feito de ti, oh natureza Mãe, planeta terra Mãe, planeta terra Perdoa Toda a nossa gratidão Das tuas costas Das tuas praias Perolas E vozes No teu cabelo Sempre Para o fim Maior Mesmo quando causamos dor Semeias Falas De uma corda E uma corda Desse se eles Não deixei Compreender-te Mãe, planeta terra Mãe, planeta terra Perdoa Toda a nossa Toda a nossa Toda a nossa Toda a nossa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL